Começa o Jornal de hoje com uma notícia que nos enche de orgulho. Pesquisa divulgada esta semana pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que o produto interno bruto de Osasco foi quase 78 bilhões de reais em 2017, indicando que o município é a sexta cidade mais rica de todo o Brasil e a segunda do estado de São Paulo. Osasco subiu duas posições no ranking das maiores PIBs do Brasil em relação ao ano anterior e é a única não capital entre as seis cidades que concentram 25% do PIB nacional. O IBGE destacou que o crescimento de Osasco na participação da economia nacional ocorreu pelas atividades de serviços, sobretudo no comércio e atividades financeiras, Em comparação com o ranking de 2002, Osasco passou da 16ª colocação para a 6ª entre as cidades que mais geram riquezas. No período da pesquisa, Osasco obteve a maior densidade econômica do país, gerando 1 bilhão por quilômetro quadrado. De 2002 a 2017, a cidade também teve o maior acréscimo de participação no PIB brasileiro.